Eu sou o Marcelo Crux e eu estou fazendo um tour de barco aqui no Rio de Janeiro. Vem com a gente! A gente está seguindo para Niterói. Aqui à esquerda a gente está vendo o Forte Laje ou Forte da Laje. As praias oceânicas de Niterói à direita, as praias urbanas de Niterói, Icaraí, Jurujuba, ali a Praia do Dark, a Praia de Adão e Eva. Do outro lado a gente vê o Rio de Janeiro, Pedra da Gávea, Cristo, Pão de Açúcar, a gente vê Botafogo Urca, Pão de Açúcar e Forte São João. Vamos seguir para as Cagarras. Aqui atrás você vê visual do Rio de Janeiro. Vamos lá. Tchau, tchau. Isso aí galera, se você curtiu a nossa aventura, deixe um like, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, se você quiser alguma aventura em especial, entre em contato com a gente aqui embaixo nos comentários. Tchau, tchau.